Vamos conferir a cartela da rodada Copa do Nordeste, porque hoje é decisão, gente. Vamos lá, cartela, rodada, Copa do Nordeste, olha aí. Nove e meia da noite, CRB e Autos, estádio Rei Pelé em Maceió. De olho no Autos, de olho no Jacaré, Teresina, River e ABC, nove e meia da noite. Albertão, que o River faça uma atuação convincente e vença o ABC. Não aquela atuação pífia do jogo passado, hein? Também, desastre desses atletas que atuaram. E no Castelão, em São Luís, Maranhão e Fortaleza, transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, nove e meia da noite. Ingressos, vamos conferir os ingressos? Olha aí, River e ABC, nove e meia da noite, hoje no Albertão, cadeira inteira, cinquenta, meia, vinte e cinco. Arquibancada, cabine, meia para todos, vinte reais. Mais jogo River e ABC de Natal, hoje à noite, no Albertão. E a classificação, vamos lá, classificação também? No grupo A, Sport 14, CRB 12, Ceará 12, Botafogo da Paraíba 12, Vitória 11 pontos, Maranhão 11, River tem 10 pontos. Penúltimo colocado, tem que vencer e torcer por tropeços e o América na Lanterna, 8 pontos. Grupo B, Bahia 18, hiper, super classificado. Fortaleza 8, Autos 8, Náutico 7, Juazeirense 6, 13, 6 pontos. ABC 4, Itabaiana 3 pontos. Dependendo dos resultados, Autos que está em terceiro lugar no grupo B, pode se classificar até com uma derrota. Vamos, Jacaré! Vamos vencê-lo aí, Maceió. Ou então um empate, né? Que está bom demais.